olha pessoal vamos mostrar aqui para quem é pescador principalmente quem se identifica porque tem muita gente que é pescador não sabe nem do que acontece de pesca né é aqui o cidadão aqui no açude buqueirão ele aprendia a caçar ninho de peixe era aí o pescador o pescador profissional e ele tem que saber se nele passa fome né porque todo pescador pesca a vida toda e não vai pra frente aí quando a gente tava pescando de anzol não dava nada de galão aí olha o que que nós fazia a gente pegava uma vara só que é mais fina né aí mais goiava na água achava o ninho do tucunaré ou do pinima aí ele errava a varinha lá aí eu vou entrar lá e mostrar para tu a gente caçava caçava aí onde tem o ninho do peixe é bem limpinho ao redor dele tá rodeando né aí ele põe em cima da pedra fica pra estrada de ovo rapaz fazia pena mas fazia mais pena era o cabo passar fome né e e no caso é de olho aberto né é geralmente não perdia tudo não que nem hoje no arpão mata todos os dois a gente botava ia pescar o mais que pegar era o macho primeiro aí a outra a fêmea às vezes não pegar salvava o ninho né você pelejava e não pegava e o arpão não quando mata um aí entra de novo mata o outro que é isso aqui não era se o peixe quisesse pegar eu vou mostrar aqui o cabo mais goiava na água ficava caçando o ninho aí aí por exemplo eu achei o ninho do peixe agora eu vou marcar eu vou marcar em a marca encostar do ninho para você botar a linha para descer no pé da vara para cair em cima do ninho porque ele só pega se cair em cima das ovas dele aí vamos supor que eu achei o ninho aqui né aí eu vou marcar pronto aqui tá marcado aí o cabo voltava cá só que ia achava três quatro ninho não era só um não era quatro metros de profundidade rapaz tinha até de três metros eu mesmo só magueiava o máximo de dois metros agora Xavier meu irmão os outros que tinha aí tinha um de buqueirão dez metros eles magueiavam e achavam o ninho do peixe né eu não tinha muito fogo não era só na água rasa só que naqueles tempos aí a gente andando no beijo d'água viu os ninho de pinema rapaz os bichos faziam os ninho no beijo d'água rapaz a poeira desse jeito aí aí ia para canoa botar as apoitas aqui aí só assim ó bota o camarão aí dá um soquinho dá um soquinho aí o peixe se zanga aí toma aí o cabo segura o peixe é desse jeito rapaz pronto então os pescadores novatos aí é apesar que hoje hoje não tem mais não ó isso aqui ninguém podia quer que sabia nem o que era arpão né aí depois desse desse projeto de lula foi bom demais os pescadores mas também por outra parte foi ruim que não tem guarda não tem nada mais aí os arpão mata os peixes todinho rapaz acaba a ninhada porque o peixe de ninhada ele morre arrodeando a ninhada ele não deixa no abadona aí o cabo vai mata um aí tira aí volta mata o outro aí pronto se espada na perda olha uma ninhada de pinema aí é mais dois mil peixinhos no ovo é grande é desse tanto de ovo é uma pastada de ovo aí quando mata não estrói rapaz dois mil peixinhos tá perdido porque os pinema como os outros como toda coisa eles bandaia ele só o cocô é então pescador tem que ser consciente naquele tempo não nós achava até cinco ninh aí marcava aí botava a vara assim aí pegava ia pescar aí se o peixe quisesse pegar pegar se não pegasse também o cabo já ia para outro né não era a força não hoje é no arpão ou vai ou racha né é verdade e hoje tem que ter uma conscientização de preservação dos peixes né então é isso pessoal tá aí essa antigamente como é que fazia para facilitar é para pegar peixe e aí e aí Obrigado.